A CIDADE NO BRASIL Desculpe o atraso. Estou? Sim, boa tarde. Fui, fui eu que lidei ontem. Sinto à espera de uma resposta, não é? Eu acho que estamos a fazer um esforço em conjunto. Não, não estamos a fazer... Não! Onde é que a culpa é minha? Não, não estamos a fazer um esforço em conjunto. Ah, filha, olha para isto. Eu trouxe-te a planta para te deixares morrer. Homem, eu cuido dela, só que a minha vida não gira propriamente à volta disso, não é? Pronto, eu já percebi. Sara, filha, temos que ir. É assim que tu tentas. Está tudo bem? Com a criança? Que nada? Com a criança. O país que quer當em, não vai poder ficar morrer. Com o país que tu pensou aqui. É assim que temo. Com o país igual que nunca, o país que é muito aluno. Com o país que tem do mundo. A planta da árvore já morreu? Não, querida. Não é nada. Isto resolve-se. É só preciso um pouco de atenção e fica resolvido. O que é preciso para cuidar de uma vida? Tempo, atenção, carinho, coisas pequenas, até rotineiras. Mas às vezes não nos damos conta disso. O que é mais importante? Passa despercebido. É por isso que temos pessoas à nossa volta, para que alguém nos aponte a direção certa. Em Portugal, por dia, morre uma mulher com um cancro de colo do outro. A sua progressão é silenciosa e pode persistir durante largos anos sem desenvolvimento de sintomas. O teste de rastreio é simples e pode salvá-lo. Previna-se, informe-se, julgue o seu médico.